Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão! Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube! E por ser o seu canal de caminhonetes do Youtube É o seu canal preferido do Youtube, moçada! Tem comentário aí dos inscritos falando que já estão viciados no BDM Então galera, se você já está viciado, conheceu o canal agora Vai lá no começo, assiste os primeiros vídeos Eu sei, as vezes eram meios bem amadores, bem mal feitos O celular era mais fraquinho, mas enfim Dá uma olhada lá e agora a gente está aqui gravando o vídeo Para vocês, beleza? E dessa maneira, vamos começar esse vídeo com aquele gás! O gás! Toyota Hilux 2015 Vocês já viram no canal, eu fiz um review de uma Hilux 2015 A famosa interior preto, ou Inside Black, como eu chamo, né? É por dentro preto, é isso em inglês? Inside? Inside Black? É isso? Hilux Inside Black! Vamos lançar aí, moçada, esse movimento? Confere aí se Inside é por dentro mesmo Veja aí, fala nos comentários aí Essa aqui também é uma legítima 2015-15 Inside Black Prata, aro 17, controle de estabilidade Fazendo revisão de motor, troca redentada, filtros e óleos Vamos dar uma olhada nesse carro aqui, moçada? Vamos lá! Primeiro, como a gente fala, esse prata Da Hilux 2015 também é diferenciado Ele tem um tom de prata, é cinza pérola, eu diria Essa cor, fantástica essa cor, fantástica Nota 10 Aqui vai ser a nossa revisão tradicional Óleo, filtro E correia dentada, correia motriz Mas deixa eu fazer um comentário Olha que interessante isso aqui O cliente botou essa capinha aqui, ó Presa aqui com enforca-gato, tá vendo? Veja aqui, ó Era presa com enforca-gato aqui E com outra aqui, né? Teoricamente, pra proteger o radiador, certo? Beleza! Ela tem alguma sujeira na frente, né? Então ela não segurou nada, correto? Olha isso aqui agora, moçada Por trás da capinha Como que tá? Como... Quando você lava o veículo ali Não pega água Não pega ar Quando o carro tá em funcionamento E faz toda essa... Essa... Faz... Esse contato Da atmosfera Do ar Água, tudo Não tem no condensador Fica preso aqui, ó Se transforma Num abrigo Pra toda impureza Olha o que que é Sementeira de capinha aqui, ó Ó Isso aqui é sementeira de colonhão, ó Nos mata aí, ó Tudo preso aqui, ó Insetos Bicho de luz Coró Enfim Tá tudo aí, ó Pessoal Preso Então Dica valiosa do BDM Não coloque Essa capa No seu carro Esse defretor aqui, ó Só se for... A gente vê Quando vê uns carros Na frente, né Mas é nos faróis Aqui no capu Pra não grudar bicho Mas aqui Botar no radiador Não deu certo Olha como é que tá sujo Isso aí Agora a gente vai fazer Aquela nossa limpeza Padrão aqui Protocolo Águia de troca De correia dentada Vamos desmontar a frente Que já está sendo Pré-desmontada E vamos Tirar fora A correia dentada Correia motriz Correia motriz Moçada Aqui na Águia A gente chama Correia motriz Essa correia externa aqui Algumas pessoas Chamam de correia de acessórios Por que correia de acessórios? Porque ela toca O condensador do ar-condicionado Troca a bomba d'água Toca o alternador Beleza? Então por isso Que é chamada Correia de acessórios Por alguns Aqui nós chamamos De correia motriz E aqui dentro Nesse compartimento Blindado Bem protegida Está a correia dentada Isso tá escrito aqui Reemplace La Correia de Distribuição A cada 150 mil quilômetros Ou Substitua a correia dentada A cada 150 mil quilômetros Vai ser feito agora O serviço Já tirou o alojamento Do filtro de ar Para lavar Vai lavar tudo Vai dar aquela higienizada No veículo Daqui a pouco Dá uma olhada Nesse motor Mas pessoal Antes da revisão Veja como é que ele está Está vendo? Como é que ele está Todo sujo Operado Após a revisão A gente faz um antes e depois Para que vocês possam ver A diferença do protocolo Águia auto mecânica De troca de correia dentada E revisão de troca de óleo E filtros Beleza? Deixa eu dar um comentário Com vocês aí As pessoas tem medo Tem que assentar esse motor Esse motor Tem que assentar Chegando se bata nele Para ficar bom Hilux agora Que está Com 80, 50 mil Está arredondando o motor Entendeu? 150, 100 mil quilômetros Um Toyota não é nada Se eu der uma volta Nesse veículo aqui Vocês vão ver Que Ele não bate Absolutamente Nada Aquele outro Aquela outra Hilux 2015 também Do Review Ela também Ela tinha 90 90 mil quilômetros De alguma coisa 94, 95 Por aí O carro Parecia novo Essa aqui está No mesmo estado Se a gente olha aqui Eu vou dar uma volta Nela depois Não sei se eu vou dar uma volta Mas está aí Novinha Então para a Toyota Moçada 100 mil quilômetros Não é quilometragem não Tá Como eu disse para vocês Inside Black Ou seja O interior preto Olha que beleza Olha que espetáculo Esse interior preto Dessa caminhonete Moçada É chique né cara É por isso que eu falo Para vocês Que a Hilux 2015 É a do Aquela A icônica A Hilux Que chegou no auge Dessa geração O auge Dessa geração É a Hilux 2015 Beleza moçada Cor Aro 17 Esse Aro 17 Significa que ela tem Controle de estabilidade Entendeu moçada Ô Dickman Fala aí Dickman Nos comentários A sua Hilux 2015 É Inside Black Também Conta para nós aí O Dickman Tem uma E está faceiro Que está Mas ri Acorda de madrugada Para dar risada Só porque Comprou um Hilux 2015 Pensa no homem Que está alegre Fala aí Dickman Beleza moçada Então agora Vamos dar prosseguimento Do serviço E a gente vai Falando Com vocês Sobre a Na minha opinião A lendária Hilux 2015 Que se Deus quiser Vou ter uma 2015 Ou Hilux Ou SW4 Bora lá moçada E pra isso Nós temos chegado A esses mil inscritos Já pensou Eu fazer essas viagens De Hilux 2015 Não Pô Garbosa é style De mais viajar de garbosa Não é nada disso Eu nem sei De mais viajar de garbosa Então garbosa Tem que guardar ela De relíquia É style De mais viajar de garbosa É difícil Quando eu paro Para abastecer Que alguém não me procure Se eu quero vender garbosa É difícil Mas eu estou dizendo assim Para a gente fazer uns Uns reviews Fazer uns BDV De Hilux 2015 Ou SW4 2015 Ou 2010 SW4 também SW4 910 também Eu estou gostando Muito da 910 Estou fazendo a minha pesquisa Para comprar minha SW4 Esse ano E a Hilux E a SW4 910 Tem umas pretas Um em cinza Nossa Que dá até Chega o olho Brilha Dá até água na boca Mas tamo junto moçada Bora lá Moçada do BDM Olha o que nós temos aqui Moçada O aditivo do radiador Original Da Toyota Para essa revisão Da Hilux 2015 E aí vocês devem estar olhando Netão do céu Para que tanto Dois Quatro Seis Oito Dez litros Moçada O aditivo original Da Toyota Ele vem Especialmente formulado Para veículos Toyota Que eu dei aqui Solução Pré Diluída Refrigerante Anticogelante Anticorrosiva É pré-diluído Pessoal Ele vem pronto Para uso Você coloca ele Integralmente No carro Você não pode colocar água Você coloca somente ele Beleza Por isso que vai dez litros O paraflú Já é concentrado Ó Produzido por Ó o CNPJ Do produtor aí Ó É só você olhar Tem ó Produzido e envasado Distruído por Toyota do Brasil É só olhar O número CNPJ Pra gente descobrir Quem é o produtor Então O aditivo Ele pediu Original Assim como Óleo do motor Original 5W30 Semi-sintético Vocês sabem O nosso É 100% sintético Mas Nesse veículo 2015 Eu ainda Conselho a colocar O 1040 Sintético Os filtros Originais Ele pediu Falou Eu quero tudo Original A gente tem também Pacote de peças Originais Tá aqui Filtro O pré-filtro Ou pós-filtro Pessoal Moçada Pessoal Chama isso aqui Pós-filtro Pré-filtro De combustível E o filtro De cabine Moçada Modéstia A parte Ou sem falsa Modéstia O nosso filtro De cabine Também é superior Ao original Também é superior Ó Esse é o piso Filtro original Certo Ó o papelzinho Parecendo Com a dor de café E o nosso De carvão ativado É muito melhor Sim Estruturalmente Falando Então é isso aí Moçada Essa Railoke 2015 Como eu falei Pra vocês É um carro Excelente E o dono dela Tá cuidando dela Como deve ser Voltando peça original Deve ter as peças Que você usa aí Primeira linha Paraflu Olha o Repsol Como eu tô mostrando aqui O galão Filtros 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 E aí O que você fala Pessoal Essas marcas São top demais Cara E eu disse pra vocês Inclusive Elas são Linha de montagem Algumas Então pode ficar tranquilo Como trocou a correia dentada Trocou o pistão acionador Da correia Tá vendo aqui Vamos testar ele Esse tá bom Você chega numa parede Coloca Coloca ele Pressiona na sua coxa E vai na parede Esse aqui tá Pouquíssima folga Bem pouquinho Pessoal Esse aqui Bem pouquinho Mas como é um pacote De revisão Como é um pacote De revisão Tem que ser trocado Beleza moçada Então foi trocado O pistão acionador O tensor O tensor é O original A marca é NSK NTN E a correia dentada Original moçada É UNITA Acá Veja aí Marca UNITA Então é isso aí moçada Tamo junto Moçada do BDM Tamo junto Como é que vocês estão aí De quarentena Aqui em Sinop moçada Teve uma quarentena Mas a prefeitura Chegou no bom senso Que prestadores de serviço E toda essa cadeia Comercial Envolvida com transporte E manutenção Pode trabalhar com 50% Da capacidade Então estamos aqui Eu, milionário E menino chinês Só nós três aqui Garrado na orelha E mandando esse coronavírus Sumido aqui É isso aí moçada Railuc 2015 Como eu disse pra vocês Revisão de motor Filtro Corredentado Vamos dar uma olhada Como é que ficou Ali o serviço do milionário Como eu falei moçada Olha que beleza aqui A capa do motor foi lavada Alojamento do filtro de ar Reservatório de água Radiador lavado A frente aqui moçada Vocês lembram Aquela sementeira que tinha aqui Olha lá Tirou tudo Aquela sementeira Deixou toda Livre Lavamos Essa frente Radiador Os filtros De combustível Novos Trocados De lubrificante Ali embaixo Da parte aqui Corredentada Foi trocada O alojamento da correia A tampa Tudo trocado Motor está Perfeito Agora moçada Para a gente completar O serviço Vamos novamente Trocar a luz Apagar a luz Do T-Belt Milionário Como é que apagar a luz do T-Belt Milionário Aí ó Garra na orelha Milionário Primeiro você liga a chave E vê se está No ODO Da quilometragem Onde marca a quilometragem Se estiver na ODO Você desliga a chave de novo Aí você aperta Esse botão aqui Segura apertado E aí liga a chave E conta 8 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí solta Aperta de novo Conta mais 8 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí você solta E segura apertado Que ela vai apagar sozinha Ó lá Já apagou Perceberam aqui no canto moçada Com a luz do T-Belt Pronto Aí da partida Da partida agora Luz apagada Luz apagada Muito obrigado Milionário Então moçada É isso aí Revisão Rai Luz 2015 Revisão Light Revisão Light E troca de corredentada Beleza? Pra gente não ficar sem BDM Durante a quarentena Ou aqui em Sinop É meia quarentena Na sua cidade aí Como é que está? Ficamos assim Tudo junto e misturado Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti